Vamos ver aqui com o Carlão. O Carlão tá treinando o Del Lago? Nossa, que parte gostosa de treinar. Todo mundo ama. Você sabe o lance de jogar o arpão rápido, Carlão? Se você não sabe, eu vou te ensinar agora. Quer dizer, eu vou te ensinar já já, porque eu fechei o jogo já. Vou te ensinar já já, já já. Já já eu ensino. Engraçado, os redes do Carlão também gostam. E o nívelzinho sabe fazer skip e eu não sei. Que isso, já chegou farpando o nívelzinho, velho? Até o nívelzinho sabe fazer o skip e eu não sei. E aí, Felipão? Seja bem-vindo. Que isso, cara? A conquista sem errar. Bom é que dá pra fazer no easy, né? Mas é bem tranquilo, não tem nada de mistério. Fazer missões secundárias rápidas que dá pra fazer. Dá pra fazer 70% tranquilo, é? Você tá morrendo. Tem o esquema de jogar arpão rápido. Que é, você joga um arpão, aí você solta a mira. A hora que a câmera for pra trás, você aperta a mira de novo e joga. E aí o Leon joga os arpões muito mais rápido. Sempre me recomendo. A live do Carlos é muito bom. Recomendo, recomendo. O YouTube tá recomendando bem. Deixa eu já deixar o likezão aqui. Deixa o seu like aí também, hein? Bando de sem vergonha. Vocês não estão deixando o like, ó. Será que isso é um sinal? Será que vocês não estão gostando da run? Será que vocês não estão gostando desse aparelho? Eu não tô gostando muito. Mas faz parte, velho. Quando vem munição é gostoso. O foda é que demora pra ver. Estou morrendo mais nele como morrer nele. Morrer nele não pode, velho. O óculos escuro dá vantagem. Vou esquentar a comida, chat. Já vem. Fala, Marcelão. Seja bem-vindo, Marcelão. Boa noite, amigo. Nossa, o Carlos é muito educadinho. Se eu visse alguém que chamava Marcelão, a primeira coisa que eu ia falar. É que meu pau ia estar em algum lugar. Olha aí, pessoal, atenção. Esse jogo te pune muito de sair correndo. Não, eu só tô preso, mano. Não, não. Eu não botei o nenhum pra pular. Saiu voando que foi embora. Eu não botei ele pra pular de novo, mano. Ele vai embora, ele foi embora mesmo. Mano, eu não botei o nenhum pra pular. Eu botei pra ele correr. Ele foi embora mesmo, vazou. Caralho, isso aconteceu que nem ontem no treinamento. Mano, isso aconteceu que nem ontem. Ai, caralho. Ai. Mas eu não peguei a peça, ô Luiz. Eu não peguei a peça, do mesmo jeito. Porra, mano. É a cabaça. Vai a merda! Corra, Irião! Porra! Essa peça aqui é a cabaça. Nossa, sai snipada, moleque. Toma. Já mudou o RNG todo. Seja snipado, filho. Já mudou o RNG todo aqui da estratégia. Seja snipado. Chora não. Chora não que é pior. Puta, que porinho, cara. Podia ter morrido. Que merda! Que mania desse pulo automático. Dá uma agonia. Quando é pra pulo automático, o cara não pula. Vem esse, pelo amor de Deus. Pera aí. Pelo, fica atrás. Ai, meu Deus. O que é o problema dessa gente? Você tá de brincadeira, seu filho de uma polícia? Muda, que filho de uma... Mutou, mano. É o RNG mutado. Caralho, caiu tudo. Muda! Ai, meu Deus. Que pudre. Bugou tudo. Nossa, esse foi muito bom, velho. Polícia! Esse foi muito bom, cara. Muda, que filho de uma... Tem um monte de clipe assim. Nossa, me manda no Discord deles, pelo amor de Deus, velho. E o Machado... Nossa, eu chorei aqui, velho. Puta merda. Caralho, filho de uma puta! Que bagunça, moleque. Que puta merda. Nossa, mano. Ai, meu Deus. Ela foi pega de novo. Caralho, cara. Nossa, mano. Eu vou morrer. Puta merda. Que bagunça. Ai, meu Deus, mano. Uma merda atrás da outra. Puta que pariu, cara. Que ódio que me dá de você. Que ódio que me dá de você. Alguém pegava. Mexa esse rabo, mulher. Ai, caralho, cara. Ai, aguentei não, cara. Mexa, cara. Ai, meu Deus, mano. Ai, cara. Na hora eu até engasguei. Meu amigo. Esse foi muito bom, cara. Uma merda atrás da outra. Pausa aqui, pausa aqui. Ai, caralho. Pausa não, velho. Nossa, caiu uma molotov ali dentro. Olha a merda. Caralho, cara. Que vídeo bom, moleque. Na moral. Vamos ver. Que falar, hein. Na moral. Rei de lendário. Vamos ver o rei de lendário, velho. Prepara. Prepara, prepara. Caraca, mano. Por que que esse cara largou a Ashley? Mano, por que que esse cara largou a Ashley, esse maluco? Por que que ele largou a Ashley, esse cara do nada lagou a Ashley, cara? Porra, mano, maluco. Por que que isso? Por que que isso? Por que que ele largou a Ashley? Por que que isso? Ele só devolveu ela no chão, se liga Caralho Por que que ele largou a Ashley, véi? Olha lá, toma essa bosta, não quero A menina gritou na orelha dele e falou Ah, não, eu não É muito bom esse também, muito bom Porque chegou na porta É, tenta isso aí, correndo e abrir a porta Ver se eles não levam ela lá pra peida Ou foi porque, tipo, ele encostou na porta Pode ser porque o ganado Agarrou a Ashley e encostou na porta, né Aí ele queria resetar e largou Ele é muito rápido No profissional ele é muito rápido, véi Caiu Às vezes ele fica tão puto que ele cai sozinho Vai, 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 vai Vai esse gigante, cara Caralho, R2 Vai tentar no Play 4, né, Rando? Não tem muita escolha Pelo menos não tá com... Eu falo pra vocês É um porra Tá com Drift mais o contrário Mas não sou eu não, rapaz É muita gente que tem dificuldade De atirar de rifle aqui Não sou eu não Até o Mestre reset, cara Eu vi ele fazendo S+, é difícil É muito rápido É muito rápido os inimigos no prop Ah, viu? É difícil você tentar um tiro mesmo Tem print buffer, né? Tem, mas o Carlon disse que tentou fazer e não gostou Não pegou na Ashley Niveuzinho sumiu, né? Não, tá fazendo ainda de vez em quando É que dá aquele jeito, né? Não tem horário, não tem plataforma Dá aquele jeitão Só assim, todo jogo online Bota pra jogar CS que tu vai ver a desgraça Pois é, velho Tem gente que acha que não acredita Que não existe pessoa assim Uma normal Porra, Carlão Não, aí por sua barra Porra, aí por sua barra, Carlão Jogou a granada na boca da Ashley Porra Que me alega que ele tá só no começo com todo respeito E quando ele estiver tentando S+, de verdade Que aí quando ele morrer vai ter que voltar o capítulo todo Ele voltou antes do gigante Porra, de ficar correndo Ai, velho do céu O que eu ia fazer aqui? Ai, meu Deus O que eu ia fazer aqui é bom, velho Último clipe do Carlão Vamos ver o último clipe do Carlão Depois eu volto a jogar aqui Vamos ver Vamos ver Eu não estresso nessa parte Vamos lá Vamos ver Ô, Eliton E aí, Eliton Como é que você... Vamos lá, tá dando certo Oi Michael Maia doou um real pelo superchat Valeu, Michael Mano, não é se você tá de brincadeira, cara Obrigado pelo unzinho, mano Eu vou te falar, na moral, cara Que ódio Porra, hoje é o dia de eu me estressar Em partes que eu não me estresso jogando Normalmente Porra, eu não me estresso nessa parte Eu não me estresso nisso aqui, cara Eu não me estresso Estressa não, pô Puta Eu não me estresso nessa merda Eu passo sem problema Nas esse inferno nesse jogo Puta que pariu Vem, Ashley, pelo amor de Deus Vem, puta puta Levanta que os caras não tão nem aí pra gente Eu não estresso Eu não estresso Caraca, mano Porra, que garota fica de uma puta Caralho, Ashley Que ódio, mano Tirou o óculos do Leon Ele sentiu Pelo amor de Deus Vem Porra, mano Que que eu vou fazer Vai gastar todas as flechas do universo Vem Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Ashley Vem Porra Meu Deus, cara Que ódio Esse gritinho fininho Não aguenta Porra Mano, caralho Eu não morro nessa parte, meu Mas porra Estou dando errado hoje Eu não morro nessa parte Mas cara Está um inferno isso Isso é muito bom, velho Sensei, cadê o primeiro Cadê o primeiro Que você mandou Porque ele foi o melhor de todos Não deixa na igreja Eles consertaram aquele bug lá Mano, eu não morro Nunca vai errado Porra Nunca morro nessa parte Em nenhum desafio Eu sou nessa porra Nesse imagem Está dando ruim toda hora Caralho, cara Não tem mais É, não tem mais Esse daqui Esse daqui Foi meu favorito Tomou um Brincadeira Seu filho de uma puta Olha o jeito que mexe o inventário Já vê que está puta Desconectou o microfone Despausou o jogo Ele xingando Não, esse é o melhor que tem Esse é o melhor que tem Caralho, filho de uma puta De novo E agora ele agarra Porra, Ashley Vem, merda Meu amigo Mano, tu está de brincadeira Esse é o início de tudo O S mais não pune tanto Assim, você volta Só o capítulo Tipo, tem um save Logo no começo Desse capítulo É ir lá na igreja Depois de salvar ela Esse é muito bom, cara O bicho toma umas quatro porradas Seguido, irmão Não é possível Caralho, tem três lives do Carlos Aqui